Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e nesse episódio de hoje estou aqui com o Felipe, investidor descentralizado, e com o nosso convidado de honra, Deni Torres. Tudo bem, Deni Torres? Boa tarde, pessoal. Hugo, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Filipão. É uma satisfação participar desse podcast, a gente fazer esse bate-papo falando um pouquinho sobre mineração, sobre criptomoedas e a importância da mineração do mundo, de quem está começando a aprender o mundo das criptomoedas. É um prazer te receber aqui, cara. E vamos para a discussão, né? Agregar para o pessoal que vai nos ouvir. É, Deni. Na verdade, assim, há um tempo atrás eu descobri o dispositivo Nerdminer. Eu acho que eu fui uma espécie de Ralphie do Nerdminer, porque eu acho que eu fui a primeira pessoa a ter ele montadinho e publicar no Twitter, e a galera veio para cima, querendo saber como é que era, como é que funciona. E aí eu percebi que o pessoal não entendia muito de mineração, dos conceitos de mineração. Então eu queria saber se um dispositivo daquele era lucrativo, quanto é que fazia, qual que era o hash rate, enfim. Essas coisas vieram um pouco à tona. E aí eu indicava o teu canal para o pessoal, mas assim, acho que vale a pena a gente bater um papo, né, assim, sobre mineração como um todo, né, o processo de mineração. Conta um pouquinho da sua história. Assim, eu sei que você, em 2010, minerou Bitcoin, né, enfim, e sempre teve esse caminho pela mineração. Bom, vamos lá. Eu sempre fui muito... Eu tenho uma formação, eu sou arquiteto, né, de formação, então sempre trabalhei na parte de construção civil, mas sempre tive um tino mais para tecnologia. Então sempre fui muito curioso para a parte de computadores, celulares. Lá no comecinho não tinha celulares, né, então eram só computadores mesmo. E muita gente tinha dificuldade com tecnologia. Qual hardware que eu utilizo? Eu preciso comprar um PC? Qual que eu devo usar? E eu era, vamos dizer assim, um consultor no trabalho. As pessoas iam me perguntar qual computador montar, qual televisão escolher. A pessoa que nem sabia escolher televisão. Que coisa, né? E eu sentava ali e explicava para as pessoas, ó, o computador, você tem uns componentes, tem um processador que ele é bom para isso, a memória é bom para isso, o HD é bom para isso. Dependendo do uso que você for utilizar o seu PC, é bom você pegar um processador melhor, ou uma placa de vídeo melhor, ou mais HD, ou mais memória. Dependendo da utilização. E alguns amigos até falavam assim, poxa, você fica explicando, eu já vi você explicando a mesma coisa para várias pessoas. Aí você tinha que ter um negócio do tipo, pô, a pessoa já ter já um blog. E aí surgiu o blog do Danny Torres, onde eu comecei a explicar algumas coisas sobre tecnologia nesse meu blog, que é o DannyTorres.com. Não tinha ainda YouTube. Aí depois, quando surgiu o YouTube em 2006, foi quando eu comecei, aí foi quando eu criei o meu canal no YouTube. Mas era um canal de coisas diversas, né? Coisa que não tinha nada a ver. Mas o meu intuito era justamente esse, era tentar, ao invés de explicar a mesma coisa toda vez para as pessoas, eu ter um conteúdo que eu pudesse atingir o maior número de pessoas. Mas agora que eu estou mais solto, consigo falar com mais, vamos dizer, desenvoltura, mas no começo era sempre muito ruim, porque quando você liga a câmera, o negócio fica muito difícil, né? É por isso que a gente faz áudio, para tentar deixar as pessoas ainda mais à vontade. O negócio é complicado. Você não precisa nem estar gravando, cara. É só você botar a câmera na sua frente e fingir que ela está gravando, você começa a gaguejar. É um negócio difícil mesmo. Aí quando foi em 2010, eu já estava com um computador mais poderoso. Estava com 586, né? Um computadorzinho bem bacana. Tinha 1TB. 1TB? 1GB de HD. Meu cunhado ainda falava, cara, você não vai encher esse HD nunca. Um HD, não sei nem para que você gastou isso. 1GB. E aí foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos sobre questão de criptomoedas, porque a gente acessava muitos sites. Lembra dos sites que a gente tinha, os geosites do Yahoo? Eu não sei se pronuncia desse jeito. Eram sites que tinham muito GIF, sabe? Aqueles fogos rodando. E ali tinha, tinha uma parte de, alguns sites tinham uma parte de monetização de Bitcoin. Para que você pudesse acessar o site, você, se você acessasse, você tinha, vamos dizer, uma manivelinha virtual, um cassino, que se você acertasse 3Bzinhos, 3 moedinhas do Bitcoin, você ganhava uns satoshis lá. E assim, eu ganhava uns satoshis mesmo. Só que a gente sempre rolava a roleta e chegava um momento que zerava tudo de novo. E eu perdia tudo que eu ganhava. Mas ali eu fiquei curioso. Falei, pô, será que dá para eu, como é que eu faço para ganhar essas moedinhas aí? Porque tinha alguns sites que aceitavam o Bitcoin como pagamento. Mas era um site do tipo, no meu caso, que eu toco violão, né? Tinham sites que eles tinham cifras de música. E aí o cara aceitava Bitcoin se ele te mandava a cifra em PDF, por exemplo, né? Ao invés de você ficar acessando pela internet. E a internet antes era muito difícil. Você clicava para abrir e a página demorava demais. Aquele negócio de Oi, discador IG, não sei o que. Enfim. E aí eu tive a curiosidade de minerar Bitcoin. Aí instalei o Bitcoin Core. Engraçado que a blockchain, ela era carregada em alguns minutos. A blockchain era bem pequenininha. Em 2010. Tem até um vídeo meu, eu fazendo os meus primeiros ensaios de mineração de Bitcoin. Mas não era uma mineração constante. Eu ligava o computador, deixava rodando um pouquinho. Era solo, tá? Era mineração solo. É, porque vinha no Bitcoin Core, né? Ele minerava junto, né? Então você tinha que estar ligado, sincronizado e ele ficava tentando minerar. Era isso, né? Exato. E, assim, eu confesso para você que eu não me lembro se eu ganhei, se eu descobri algum bloco naquele negócio. Naqueles 50 Bitcoins ali, logo naquele comecinho. A minha memória, eu não consigo. E se eu ganhei, eu não conseguiria nem recuperar aquilo ali, porque eu nem sei por onde anda mais aquele computador, qual era a senha que eu utilizava. Enfim. Será que alguma carteira de Satoshi foi você, Danilo? Não, foi muito pouco. Porque o computador eu ligava eventualmente, né? Então eu ia para, sei lá, para 2010. 2010 eu estava na faculdade. Então, não, desculpe, não estava na faculdade, já tinha me formado já. Já estava como arquiteto. Eu me formei foi em 2005, olha só que coisa, lápis o temporal aqui. Eu já morava aqui em Macaé em 2010. E era um computadorzinho meu aqui que funcionava, sei lá, eu deixei para o trabalho quando eu voltava. Enfim. Fiz uns testes e não sei se eu ganhei alguma coisa de fato. Não me lembro. Mas o que eu me lembro de fato foi que nesse período, antes de botar o computador para minerar, eu fiz a compra de Bitcoin. Eu queria comprar para ver como é que era, né? E o Bitcoin estava no preço, na faixa de um dólar. Eu até fiz um vídeo mostrando, abrindo o gráfico e tal. Estava um dólar. E aí eu falei, pô, vou comprar esse negócio. Eu ouço as pessoas falando que pode ser que vai que sobe e vale dois dólares, eu ganhei 100% de lucro, olha só que bacana. E para comprar também era ruim. Você tinha que entrar nesses sites cheios de propaganda. Tinha um pagamento com Paypal. Para mim Paypal era uma coisa nova, então eu criei a conta lá na Paypal, adicionei o cartão de crédito com o maior medo de botar o cartão de crédito. Compra Internacional, IOF, aqueles negócios todos. Demorava uns dias para poder chegar lá que eu fiz o pagamento, não era instantâneo. E o cara me mandava esses Bitcoins. Eu tinha que informar o endereço da minha carteira lá no Bitcoin Core. E comprei 10 Bitcoins. Gastei um pouco mais do que 10 dólares. 10 dólares mais as taxas que o Paypal cobrava lá para poder mandar. E recebi os 10 dólares. E meu cunhado começou a... Ah, isso aí é dinheiro da China. Ah, isso aí é dinheiro da ordem mundial. Isso aí você está financiando terrorismo. Começou a falar um monte de maluquice. Que dois meses depois... Cara, incrível. Se você pegar o gráfico, você vai ver. Dois meses depois, o Bitcoin chegou a 24 dólares. De um dólar foi para 24 dólares. Aí eu fiquei angustiado. Falei, cara, preciso vender esses negócios agora. Que agora eu vou ficar rico. E aí, aquela correria para entrar no site, para poder anunciar que eu quero vender e tal. Não sei o quê. Cinco dias depois, o Bitcoin foi para 10 dólares e eu consegui vender ele a 10 dólares. Mas mesmo assim, eu fiquei com aquela sensação de ganho. Falei, nossa. Rapaz, eu fiz um investimento aqui e ganhei 10 vezes. Como eu sou bom nesse negócio de trade, né? Obviamente, o tempo passa e a gente fica com aquele arrependimento. Não estou, talvez, com o arrependimento do cara da pizza do Bitcoin, mas 10 Bitcoins hoje em dia seria realmente fazer uma diferença. Mas com certeza, Hugo, eu garanto para você que eu não teria esses Bitcoins até hoje. Seria muito difícil. Mesmo que eu tivesse mais maturidade naquela época. Porque quando ele chegou a mil dólares, se a 24 eu já queria vender, imagine a mil. Mesmo que eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje de vender parcial. Quando uma cripto que eu tenho, ela sobe muito e eu vejo, eu posso materializar um lucro ali, eu vendo uma parte dele. Mas se ela sobe, vamos dizer, duplica de valor ainda, uma parte. Mas já chegou um momento que ia vender todos os Bitcoins. A mil, a dois mil, a dez mil, a vinte mil dólares. Em 2017 chegou a vinte mil. Imagine, chegou a sessenta e quatro mil dólares. Eu não tinha mais esses dez Bitcoins. Já teria vendido há muito tempo. Olhar o passado, assim, é fácil, né? Mas, assim, você está vivendo isso. Seria muito difícil realmente alguém falar, pô, paguei um dólar nisso aqui, eu não vou vender a mil, a dez mil. Eu acho que vai. Tem um amigo meu que fala uma frase assim, é muito mais fácil ser historiador do que visionário. Visionário, né? Porque você ia olhar o passado e dizer que... Ah, aí é fácil. Aí é fácil. E essa experiência do Bitcoin, ela ficou no meu subconsciente até em 2016. Onde eu moro aqui em Macaé, uma cidade conhecida pela Cidade Nacional do Petróleo. É onde tem a sede da Petrobras e eu trabalho aqui desde 2005. Desde quando eu me formei, eu trabalho como arquiteto dentro da Petrobras. E em 2016, teve no Brasil o negócio do Lava Jato. E aí muitas empresas que tinham contratos com a Petrobras, que estavam envolvidas nesse negócio de Lava Jato, elas foram... tiveram seus contratos reincindidos e muita gente foi mandada embora. Eu não era concursado, eu era terceirizado por uma dessas empresas. E eu e minha esposa, nós perdemos nosso emprego. Eu tinha uma reserva financeira e voltamos lá para o Nordeste, onde nossa família mora, para tentar achar uma oportunidade por lá. E não consegui. E aí veio essa sinapse, aí puxou a sinapse do Bitcoin, de criptomoedas. E fiquei pensando, poxa, será que eu não consigo ganhar um dinheiro nessa parte de tecnologia? Fazer alguma coisa desse tipo? Foi quando eu comecei a ver alguns conteúdos no YouTube falando sobre mineração, mas eram vídeos gringos, né? Tinha até uns vídeos brasileiros também, mas eram uns vídeos que o cara não ensinava nada. O cara só filmava e para você saber como é que ele fez aquilo, qual é a rentabilidade, se vale, se não vale a pena. Não tinha explicação em lugar de um. Então, eu meio que cavuquei no exterior para poder como é que eu ia montar minhas máquinas. E fiz uma primeira máquina, gastei 10 mil reais montando uma máquina com seis placas de vídeo. E a minha rentabilidade no primeiro mês foi de 3 mil reais. Isso foi em 2016. Eu botei 10 mil e eu tive uma rentabilidade no final do mês, pagando o custo de energia, de 3 mil reais. Naquele momento, eu fiquei pensando, meu Deus, é mais do que 30%. 30% de rentabilidade de lucro. É mais do que 30% bruto, mas é 30% de lucro. Falei, chamei minha esposa e falei, meu, o negócio aqui é de verdade, está funcionando. E ela olhava para uma máquina ligada na tomada e ela não entendia muito como é que aquilo ali poderia ser realmente rentável. Foi quando a gente decidiu se mudar para o interior da Bahia, onde o lugar era mais barato, a energia mais barata, a escola de criança mais barata. E a gente poderia montar um quartinho de mineração. E aí eu peguei um carpinteiro, montei um quartinho e comecei a montar as máquinas ali. E foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo no YouTube sobre o quartinho. E provavelmente, Hugo, foi esse vídeo que chegou para você também. Era, pessoal, estou aqui no meu quartinho de mineração. E na época eu falei de Bitcoin, porque se eu falar de criptomoedas, as pessoas nem entender. Quartinho de mineração de Bitcoin. Aí, aquele negócio começou a ser interessante, né? Para mim, era mais rentável. Obviamente, um canal tinha 4 mil pessoas. Eu não ganhava nada com o canal. Então, eu não tinha muito interesse em trazer conteúdo. A minha rentabilidade estava no quartinho. Então, eu ganhava a minha vida com aquilo ali. Meus parentes iam me visitar e me viam como um desempregado. Mas era um desempregado que toda vez que eles chegavam lá no final de semana, tinha um churrasquinho para todo mundo. Bebida por conta. Não era rico, não. Mas a receita mensal era interessante, sabe? Sim. Pagava bem as contas. Pô, então aquele dinheiro que eu investi, ele me sustentou a minha família durante dois anos. Quando chegou em 2018, janeiro de 2018, o Bitcoin caiu lá de 20 mil, caiu para, sei lá, 3,5 mil, eu acho, dólares. E aí, todas as criptomoedas foram junto. E aí, a rentabilidade começou. Aí, foi o primeiro mês, o choque de realidade. Assim que eu, poxa, minha máquina trabalhou o mês inteiro aqui e só rendeu isso. Mas, na verdade, a quantidade de etéreo que ela minerou era a mesma do de novembro do ano passado. Só que o valor do etéreo não era mais o mesmo. Quando eu converti em real, já não conseguia mais pagar as contas de energia e as despesas do mês. Aí, eu precisei usar o meu, a minha reserva financeira. E fiquei naquele pensamento do, é só um momento, vai melhorar de novo. Fevereiro, nada. Março, nada. Abril, nada. Junho, nada. Julho. Quando chegou em agosto, minha reserva começou a ficar já assinando a luz vermelha. Foi quando eu desliguei as máquinas e desmontei as máquinas e fiz um vídeo do fim do quartinho da mineração. 2018, 19, 20. Dois anos depois, as coisas começaram a voltar. E aí, foi quando, em 2020, com a pandemia, todo mundo em casa, muita gente sem emprego e a rentabilidade voltando. E eu comecei a fazer vídeo sobre mineração. E aí, eu comecei a me empolgar mais com o conteúdo no YouTube, Hugo, porque eu começava a ver o impacto que um canal de YouTube pode influenciar na vida das pessoas. Eu via pessoas sustentando a família por causa do conteúdo do YouTube. O cara tinha um dinheiro ou tinha uma lan house, por exemplo, e ninguém mais usava a lan house, né? Ou se a prefeitura fechou por causa da pandemia. O que é que eu faço com isso? Monte aí uma rig, cara. E o cara simplesmente conseguia sustentar a família dele com as máquinas que ele tinha. E existem aqui... Bom, acho que você não conhece essa história. Nessa época, eu cheguei no teu canal. Eu sou profissional de educação física. Então, assim, eu trabalho online, sempre trabalhei online. Desde 2015 que eu trabalho online. Mas os meus alunos, alguns deles, dependiam de academia, enfim. Então, eu tive essa... Eu parei a maioria, né? Tive uma parte dos meus alunos que prosseguiam, mas uma boa parte parou. E aí, eu peguei metade dos meus fundos de reserva e comprei mineração. Então, foi isso que... Assim, eu fui repondo esse fundo de reserva com mineração. Então, assim, teve impacto aqui também, viu? Só pra você saber. Então, são dois impactos. Assim, tem um impacto psicológico, que aconteceu em algumas pessoas. Tem o impacto do conhecimento, como eu falei pra você mais cedo. Quando a pessoa começa a minerar, ela entra no mundo das criptomoedas de uma forma que eu acho que é até mais saudável. Ela entra como se fosse um jogo, como se fosse um Minecraft. Onde você tem ali um personagenzinho e você tem que coletar o ourinho, a madeirinha, a carninha. E você, à medida que você vai juntando os seus ourinhos, você vai melhorando a sua vila. E aí, você agora tem dois workers, dois trabalhadores. E quanto mais trabalhadores você tem, mais ourinho você consegue coletar. E você percebe que muita gente começou a aprender sobre criptomoedas em si, né? Porque ele começou devagarzinho. Não começou botando dinheiro. Não foi uma pirâmide que o cara, ah, bote dinheiro aqui pra você ganhar, pra você ficar rico. Não. Compre um hardware pra você. Bote na sua casa. E coloque ele pra trabalhar, alugue o poder de processamento dessa sua máquina e seja remunerado por isso em casa. Se você me permite, eu queria contar dois casos. E são dois pontos, assim, que marcaram muito o canal do YouTube. O primeiro foi logo quando eu comecei a dar consultoria individual. Entravam umas pessoas com baixa escolaridade. Você via a pessoa realmente desesperada. O cara não tinha dinheiro. O cara tinha um cidadão que ele trabalhava numa empresa, tipo uma Halliburton, tipo uma empresa de... Sei lá, essas empresas de petróleo bem grandona aí, que não tá me vindo na cabeça agora o nome. E ele trabalhava durante 20 anos, perdeu o emprego e recebeu uma rescisão lá de 30 mil reais. Eu não esqueço isso aí, cara. Ele entrou em contato comigo, aí pagou uma hora de atendimento comigo. Eu fazia isso antes. E ele tinha 30 mil. Ele falou, Dany, eu queria... Aí eu expliquei. Ó, a mineração hoje tá com a rentabilidade de cerca de 10% ao mês. Mesmo você pagando energia. E aí eu com a câmera, eu sempre ligo a câmera, porque tem muito Dany fake aí na internet. E eu sempre procuro pra pessoa ver que eu sou eu mesmo, né? E eu conversando, eu olhando pra cara dele, falando sobre os 10% de rentabilidade e via que ele não fazia sentido aquilo que eu explicava pra ele. E aí eu perguntei pra ele, seu fulano, você sabe o que é 10% desses 30 mil, se você investir, quanto seria 10%? Aí ele fez, ó, seu Dany, me desculpe, é que eu não sou estudado, eu não entendo muito sobre isso. Eu vejo muitas pessoas falando sobre porcento, mas eu não consigo compreender muito bem. Aí eu, pô, então vamos lá. Um pouquinho de explicação sobre porcentagem. Aí eu falei, cara, ó, 10% é você pegar aquele montante e você dividir em 10 pedaços. Então imagine que é 100 reais, 10% é 10 reais. Isso aqui é 10, dá uma ideia, enfim. E aí você via o esclarecimento dele chegando na cabeça dele, né? Ele, nossa, agora entendi e tal. E eu falei, ó, o que é que a gente vai fazer? Pra você, educação financeira no começo do básico. Eu não sei até quando a rentabilidade dessa mineração vai durar. Por isso que eu não acho que o senhor deve investir esses 30 mil todo. Eu acho que você deve pegar 15 mil, colocar numa poupança. O senhor sabe qual é a poupança? Sei. Você vai botar na poupança. Quanto é que o senhor ganhava lá no emprego lá? Aí ele, 1.100 reais. Eu falei, então você vai fazer o seguinte. Essa máquina, ela vai te render 1.500 por mês. É 10% de 15 mil. E você vai assumir um compromisso comigo aqui. De todo mês, você vai pegar 200 reais e vai colocar na poupança. Vai te sobrar 1.300. Mais do que você ganhava. Você pode assumir esse compromisso comigo? Eu, cara, não posso. Aí eu ainda fiz até uma ameaça pra ele. Ó, ele sabe que eu sou youtuber, né? Se eu souber que você não tá gastando, não tá botando na poupança esse dinheiro, eu vou fazer um vídeo falando mal de você. Ele, não, pelo amor de Deus, meu pai assistiu esse vídeo. Tô lascado, não sei o que. Enfim. O tempo se passou. E, como ele era membro do canal, às vezes vinham as dúvidas. Ah, Daniel, eu quero sacar. Como é que eu faço? Tá, beleza. Aí, depois de uns três meses, ele já tava já no embalo. Já fazia sozinho. Uns seis meses depois, ele ligou pra mim de novo. Eu já não me lembrava mais dele. Era tanta gente eu dando consultoria que eu já não me lembrava quem era quem. Quando ligamos a câmera, ele mostrou um celular com a tela quebrada. E eu achei que era um cara querendo me pedir favor, me pedir um dinheiro pra consertar a tela de celular. Quando, na verdade, ele tava me ligando pra me pedir autorização pra ele tirar uma parte do dinheiro da poupança pra comprar um celular pra esposa, que tinha quebrado. Que a esposa queria trocar um celular, mas ele não tinha autorização. O Danny me proibiu de sacar o dinheiro da poupança. O que eu falei pra ele foi, cara, no futuro vão surgir uma... É o seu fundo de emergência. Vai surgir uma emergência. Seu filho vai ficar doente. O carro vai bater. O celular da mulher vai quebrar. E você não vai precisar pegar dinheiro emprestado. Você vai ter o seu dinheiro, o seu fundo de emergência pra cobrir umas emergências. E aí foi quando eu falei pra ele, cara, beleza, tá autorizado. Acho que nem foi isso. Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, você vai tirar por mês uma parte da sua mineração. Ao invés de você não botar 200 reais por mês lá na poupança, não bote 200 reais, mas pague uma prestação do celular de 200 reais. Eu autorizo você ficar sem botar na poupança. Mas não mexe nessa poupança. Aí ele, beleza. Então esse aí foi pra mim um aprendizado bacana porque eu vi que tinha pessoas que assistem ainda o canal que não entendem nada. E eu vejo que quando o meu conteúdo, às vezes eu dou aquela puxada um pouco de assunto mais técnico, a galera boia. A maioria das pessoas não tem, não sabem o que é Bitcoin. A maioria das pessoas que estão ao meu redor, não as pessoas que estão ligadas aqui a canais, essas coisas, mas amigos antigos, do trabalho, daqui da rua, a menina da padaria ali, eu pergunto, a senhora aceita Bitcoin? Aí ela, não, moço, não sei nem o que é isso. A maioria das pessoas não sabe. Ou quando já ouviram falar, associa a algum golpe de pirâmide que alguém usou o nome de Bitcoin, criptomoeda, pra poder enrolar alguém. Então o desconhecimento de criptomoeda realmente é muito grande ainda. e é importante, eu acho, pra que no meu conteúdo eu sempre traga conteúdos básicos pra que as pessoas possam entender ali o que é, devagarzinho, enfim. Eu trabalho de base, de educação de base, seja do brasileiro, seja de qualquer lugar do mundo. Porque, assim, eu hoje tô aqui em Portugal, mas eu tava em São Paulo, mas hoje eu tenho mais acesso a pessoas do mundo inteiro. E não é diferente, Demi, sabe? As pessoas não sabem o que é, por que que o sistema Fiat tá assim, sabe? Por que que houve essa quebra do... Hoje, a gente tá gravando hoje no dia dos 52 anos do Nixon, né? Do fim do Bretton Woods. É, do fim do Bretton Woods. E as pessoas não entenderam o que isso se representou pro mundo até hoje. Então, assim, esse seu trabalho de base, E essa história, assim, é emocionante que você contou agora. Coloca a gente pra pensar que você pegou uma pessoa assim e colocou e inseriu ela no mundo das criptomoedas. E ela começou a entender, e aí, tendo aquilo na mão, né? Que é uma coisa que eu falo bastante. Tenha na mão a criptomoeda. Seja o Bitcoin, seja o que for, tenha na mão. Então, experimenta, veja como é transacionar uma coisa. E você colocar isso na mão das pessoas e ela ainda assim ter um ativo, né? Que é o hardware, é o computador, são as placas de vídeo, que é algo palpável, que ela pode vender se acontecer alguma crise, alguma coisa assim. Ela ainda tem esse dinheiro de volta. É algo muito importante. Inseriu também na economia, até mesmo poupar e tudo mais, né? Teve um pouco de educação. Agora, tem uma situação... Bom, esse é um caso realmente de... Que era bastante comum, né? De pessoas com baixa escolaridade, que não têm muito conhecimento. Agora, tem alguns casos de que a mineração mudou a vida da pessoa num sentido mais individual, não ligado a financeiro. E tem um que foi bem extremo e que me impactou demais. Até hoje, quando eu falo, eu me lembro da pessoa. Eu perdi o contato dessa pessoa aí. Eu preciso buscar ela de novo. Ela tinha comprado o meu curso. Eu tinha feito um curso de mineração de criptomoedas. E aí a pessoa comprava e depois entrava no Discord e eu tirava dúvidas lá. Aí, uma vez, ela marcou comigo uma consultoria. Quando ligamos a câmera, num primeiro contato, eu achei que era uma brincadeira de mau gosto. Eu achei que era alguém com algum filtro desses programinhas que distorce o rosto da pessoa. Mas a pessoa, ela tinha uma má formação física. Ela tinha uma cadeira de rodas. O pescoço dela era meio grudado no tronco, a cabeça no tronco. Os punhos eram voltados para dentro. Ela não andava, ficava em cadeira de rodas. Então, na hora que eu percebi que era de verdade, teve um momento ali que eu fiquei meio sem graça, sendo sincero com vocês. E aí, conversando com ele, tal, beleza, tal. E aí, cara, vamos... Quer montar uma RIG? Como é? Talvez que você comprou o curso, tal. Tentando puxar um assunto, né? Aí o cara fez, não, Denis, eu já tenho a RIG, eu fiz o seu curso, eu já estou minerando, eu só estou te ligando para poder te agradecer porque eu queria agradecer a você por você ter salvo a minha vida. No primeiro momento, eu achei que fosse uma coisa meio exagerada da parte dele, né? E fiquei meio sem graça e falei, pô, que é isso, cara? Pô, mineração, como assim, salvou a vida, tal. Aí ele explicou, Denis, ó, eu sou órfão e eu moro num abrigo aqui, como se fosse um asilo, né? Só que tem outras pessoas com outros problemas, né? Então, eu tenho o meu quartinho aqui, eu recebo um auxílio do governo que paga aqui o negócio. Não sei se o pai dele era militar e ele ganhava uma pensão do pai, alguma coisa desse tipo, mas era um dinheiro, tipo 3 mil, 4 mil reais ele recebia por mês. E ele tinha, ele tentou suicídio em 2020. A vida dele estava sem razão de viver, ele acordava de manhã, tinha um pátio bonito, assim, no quintal do lugar lá e ele via as pessoas brincando e ele não não podia ir brincar, né? Ele não andava e ele ficava só tomando os remédios esperando a hora de dormir novamente para poder acordar no outro dia e repetir o processo. Então, para ele, estava um negócio realmente que é insuportável e ele pegou um monte de remédios que o condito tentou tomar para morrer. A enfermeira chegou, socorreu ele, fez lavagem estomacal e ele não morreu. Aí ele falou que a situação piorou, porque ele se sentiu incompetente até para se matar. Cara, ele foi contando e eu fui me ficando depressivo, né? Na conversa com ele. Mas o final foi muito bacana, porque ele viu o negócio do vídeo no YouTube, ele montou uma rig, tinha quatro plaquinhas lá, 580, né? As plaquinhas bem fraquinhas. Mas ele, Dene, hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e ver se o HiveOS não travou de noite. Aí eu vejo como é que está a cotação do etéreo. Aí eu vejo se subiu, se não caiu. Aí eu vejo se a minha encomendinha aqui numa programinha de rastreio, de coisas, se o adaptador, se o Heiser que eu comprei está chegando, está para chegar. E quando chega o Heiser, para mim parece que é um presente, parece que alguém mandou para mim um presente, né? Pô, chegou um Heiser, vamos abrir aqui. Aí ele abre, aí ele desmonta a placa. Aí eu faço um vídeo lá sobre manutenção de placa, aí ele pega, tira as placas, passa um pincel na placa. A enfermeira chega lá e vê ele trabalhando na RIG. E ele falou, Dênis, a RIG para mim hoje é um propósito. Eu acordo hoje, eu tenho a RIG para tomar conta. É o meu damagoste hoje. Eu vejo as moedinhas caindo na minha carteira e os olhos brilham. Eu não sei como eu consigo transmitir isso para você, Dênis, mas isso aqui para mim mudou a minha vida. Cara, aí terminou o bate-papo com ele, eu me emocionei, chamei minha esposa, contei para ela, a gente chorou, se abraçou, fizemos uma reflexão de como nossos vídeos podem impactar a vida das pessoas de diversas formas e qual cuidado nós temos que falar no uso das palavras nos vídeos. Porque às vezes uma coisa mal interpretada você pode arruinar a vida das pessoas. E assim, eu contei dois extremos, um mais psicológico e um mais financeiro. Obviamente, tiveram outros casos no meio aí, suas nuances também, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. E isso me ajudou no amadurecimento do conteúdo também. Então, eu sempre, eu procuro trazer conteúdos mais inclusivos, conteúdos que a maioria das pessoas possam entender. E eu tenho me afastado um pouco mais para conteúdos técnicos, porque eu acabo fechando o nicho muito e eu acabo não abraçando mais as pessoas. Ou seja, eu acabo afastando as pessoas. Eu fico ali só com um grupinho que já sabe o que é mineração, já sabe o que é cripto, já sabe o que é bitcoin e eu não consigo ampliar para mais pessoas isso. Eu acho que a inclusão seria a melhor estratégia para mim, como canal, para que ele possa crescer e para que a gente possa conscientizar mais pessoas a utilizarem mais as criptomoedas no futuro. É isso. Ah, caramba. Eu achei que as duas histórias foram até muito boas, são pontos extremamente positivos do que você faz e às vezes que você nem imaginava que você conseguiria atingir pessoas dessa forma. Como que é interessante se você for olhar o que você faz eu produzo conteúdo e um monte de gente acha que beleza, e daí? E aí você traz a realidade do quanto que você acaba impactando as pessoas ao produzir esse conteúdo. Isso é bem legal, cara, sei lá. É diferenciado, né? Não é todo mundo que consegue enxergar dessa forma, né? Mas um outro detalhe também que isso que você falou, de você estar migrando agora para um conteúdo que consegue atingir mais pessoas nesse quesito, né? Realmente é um problema que eu acho que todo mundo lida, né? que se você nicha demais se você aperta demais na parte técnica do conteúdo você elimina muita gente de entender o que você está falando, né? Então você achar o meio termo ali é difícil acho que todo mundo tem isso, né? O próprio Hugo aí na parte dele de educação física né? Se ele traz conteúdos mais genéricos mais assim que abrange pessoas que não têm conhecimento às vezes ele falar alguns termos técnicos parte de musculatura parte de proteínas a parte de aminoácidos aquelas coisas todas que eu nem sei falar também as pessoas vão ouvir vai ver aquela palavra é comum porque eu já ouvi aquela palavra alguma vez mas não vai fazer sentido para ela é diferente da pessoa trazer um conteúdo sobre saúde e o cara trazer de uma forma realmente até para a pessoa leiga para que ela possa ter uma vida mais saudável se o objetivo é esse, né? eu quero trazer um conteúdo para que as pessoas sejam mais saudáveis então eu vou falar de uma forma que ela possa entender ah e a parte mais técnica aí eu tenho aqui uma playlist você que já está mais avançadinho vai aqui nessa playlist de assuntos mais avançados que aí eu acho que faz mais sentido e atende mais o propósito se você quer realmente ajudar as pessoas achar esse meio tema é difícil também é acho que acontece com todos nós eu também tenho isso essas coisas me colocaram até para pensar assim sabe eu eu tendo a falar que a gente não sabe aonde o nosso conteúdo vai parar a gente não sabe aonde a gente vai conseguir ajudar pessoas né e sim eu concordo completamente contigo na minha área eu tento falar da forma mais simples possível né apesar de eu já ser nichado porque eu tenho a carreira de atleta né então as pessoas me buscam por causa do esporte então eu já sou obrigado a falar de uma forma um pouco mais diferente mas mesmo assim eu tento eu tento trazer trazer essa relação com a realidade né com mudança de impacto de vida de pessoas que eu acho que isso é assim você produz um conteúdo eu acho que você é uma das pessoas que mais nasceram pra ser youtubers que eu conheço sabe é é aquilo você gosta do que você tá fazendo a gente percebe isso né você gosta de falar disso quando quando chega pra falar com uma pessoa você tenta ajudar sempre da melhor forma possível né eu falo que foi você que me motivou a isso porque eu tava vendo seus vídeos do quartinho chegou uma hora que eu vi uma frase que o teu pai colocou e você colocou lá né se você não tentar nunca vai saber se vai dar certo caraca essa plaquinha tá aqui comigo até hoje pois é e foi essa placa que eu olhei e falei não pera deixa eu ver os preços aqui aí você começou a fazer os vídeos novos né deixa eu ver os preços aqui e tal tô com essa placa mãe aqui parada deixa eu ver e foi aí que começou sabe o interesse que eu já tinha mas que era uma coisa que nesse momento né assim por ser Brasil as pessoas não sabem muito isso mas a gente depende de um conhecimento regional né não é só olhar os vídeos dos gringos lá fora porque uma pool por exemplo né ela tem servidor em diversos lugares então às vezes você vai ficar com um servidor muito longe você fica com um ping muito alto então se tem alguém produzindo conteúdo usa pai e fala olha essa aqui tem servidor brasileiro né então essa importância de ter um produtor local de conteúdo né exatamente Hugo falando mais um pouquinho aqui sobre aquela parte do assunto técnico eu não sei se vocês tirando a parte ideológica tá que às vezes a gente fala o nome de algumas pessoas como exemplo e a gente busca a parte ideológica eu não sei como é que vai ser a opinião de vocês mas sabe o professor Olavo de Carvalho independente do que as pessoas que tem ideologias diferentes da dele ele é uma pessoa ele era uma pessoa extremamente culta pessoa que dedicava a vida dele pra estudar pra entender as coisas e as coisas que o Olavo falava é demorava muito pra eu entender completamente o que ele que ele falava qual era a mensagem que ele queria passar e às vezes pra que a gente possa ter uma verdadeira empatia de uma coisa a gente tem que viver aquela coisa sem viver é difícil eu passar pros meus filhos uma experiência sobre separação ou como a dor de cabeça de um filho dá uma preocupação o filho demorar de voltar pra casa à noite se a criança ainda é uma criança ela vai ter dificuldade de ter uma empatia daquilo que você tá vivendo e é um pouco aquilo que a gente falou e agora sobre o Felipe também comentou devia ser muito difícil pro professor Olavo de Carvalho falar de uma forma simples pra que a maioria das pessoas pudessem entender é natural ele falava de uma forma mais rebuscada mas era a forma mais simples que ele falava e o o trabalho eu acho que tem que ser nessa linha a gente tem que às vezes tirar um pouquinho o nosso tecnicismo pra que pra que a gente possa as nossas palavras possam chegar a mais pessoas eu tenho feito uma parceria com o de Diego Colin que é uma pessoa realmente incrível eu ouvi aqui o último podcast que você fez com ele ele me convida pra que todas as terças-feiras eu possa participar das aulas eu participo como convidado porque o Diego ele as explicações dele são muito precisas mas a maioria dos alunos não consegue compreender muito bem e aí eu faço tipo uma tecla SAP junto dele lá na aula sabe o professor a pessoa pergunta assim professor Diego o canal aqui não tá roteando meu node light não tá roteando aí ele explicar porque o seu all rate está ativo e o inbound não está suficiente pra que o rebalanceamento possa acontecer aí o cara pô o que que ele quis dizer né aí eu fiz ó ali ó naquela parte onde vai entrar o dinheiro você tem que aumentar aí a porcentagem bota ali 30 pra poder entrar e o outro lá você diminui bota 10 ah certo beleza pronto o cara pode não entender na hora o significado daquilo que eu mandei ele configurar mas ele vai lembrar depois ele vai falar por que que o Danny mandou eu botar 30 nesse 10 nesse aí a compreensão do assunto vai vir de uma forma até mais intrínseca do que simplesmente ouvir uma orientação de como é que tem que ser e aí a nossa parceria tá sendo assim o Diego na parte mais profunda do assunto de Bitcoin e Node Lightning e eu estou eu ajudo ele na parte da prática como criar um Node aí eu faço na prática aperte esse botão desliga isso liga agora faça assim acende uma vela e torce pra que o negócio dá certo o Colin eu gosto muito dele ele já eu já vi vídeos dele assim que me colocaram duas, três horas pra pensar e tentar resolver o negócio pra tentar entender assim eu gosto dele assim eu gosto muito de tecnicismo né então é uma coisa que me desafia muito assim eu gosto de ser desafiado nesse sentido mas é eu entendo assim ele acaba afunilando um pouco chega uma hora que a pessoa ela olha ela não entende na hora né mas mas aí uma pergunta é que sempre me perguntam também né e eu sempre eu tenho uma thread que eu sempre coloco pra pessoa mineração compensa Denis? depende do perfil da pessoa é a mineração é é comum a gente confundir mineração é atividade de mineração como investimento financeiro são coisas distintas o investimento financeiro você pegar ali 10 mil reais e aplicar em uma aplicação financeira tipo um CDB um fundo de investimento imobiliário comprar uma ação depois de um tempo você consegue retirar de volta aquele dinheiro investido mais o lucro mas mineração não é um investimento financeiro é um negócio é um empreendimento é como se você fosse montar uma lanchonete você descobriu ali naquela região da sua cidade que existe uma escassez ali de lanchonete e você poderia fazer um bom dinheiro ali e aí você compra ali os equipamentos pra compor a lanchonete compra as cadeiras aluga o espaço manda pintar as paredes faz uma cozinha bonita tal aí a lanchonete funciona você tem a sua rentabilidade e chega um momento que a rentabilidade deixa de ser atrativa porque surgiu um concorrente maior que você você não vai conseguir vender os equipamentos que você comprou pra sua lanchonete pelo mesmo preço que você pagou então um negócio ele é mais arriscado do que o investimento financeiro logo a rentabilidade ela tem que compensar esses riscos se você faz um investimento financeiro e ele é mais seguro você está fazendo dentro de um banco você aceita uma rentabilidade maior menor desculpe se você quer empreender como a gente tem mais riscos envolvidos tem que ter a perspectiva de um retorno maior então voltando a sua pergunta se mineração vale a pena a mineração é um empreendedorismo como é o custo da sua energia você tem um lugar pra montar suas máquinas você tem sistema fotovoltaico o lugar onde você mora é frio é quente a internet é boa é ruim a energia da sua região ela oscila demais corre o risco de danificar os seus equipamentos eletrônicos então tem uma série de avaliações que eu faço geralmente uma anamnese pra pessoa que quer começar a minerar eu faço você sabe mexer em um computador você sabe configurar certas coisas que as vezes o cara não tem nem aquela habilidade de mexer em computador não adianta nele comprar o equipamento ele não vai nem saber baixar um minerador novo uma versão nova ou corrigir troque o endereço da carteira troque a pool a porta da pool está errada a pessoa não vai saber nem fazer isso então mineração vale a pena a depender do perfil da pessoa no meu caso eu tenho energia fotovoltaica e a minha estratégia de minerar é ter uma quantidade de equipamentos hoje compatível com a quantidade de energia que eu gero pra que todo esse saldo minerado eu consiga transformar em bitcoin sem ter a necessidade de todo mês fazer pix pra uma corretora ou fazer p2p então a minha mineração o objetivo é o meu INSS de bitcoin no futuro então todo mês eu compro bitcoin sem precisar fazer pix pra ninguém nesse caso você faz swap eu minero umas moedinhas umas shitcoins que elas caem em umas corretoras desconhecidas então a moeda é chamada xdag então são corretoras que não estão aqui no Brasil então elas não falam pra ninguém quanto é que você minerou até porque é um valor pequeno são 100 reais 200 reais de uma moedinha mais 500 de uma outra moeda que é uma outra corretora que já não aceita essa outra moeda amanhã vai sair um vídeo sobre quanto é que eu estou minerando atualmente e aí de lá eu converto em bitcoin em algumas situações eu faço o seguinte Felipe você pode criar uma carteira da Wallet of Satoshi totalmente anônima você só instalar ela já está funcionando então quando você manda bitcoin de uma corretora dessa pra sua carteirinha lá da Wallet of Satoshi manda aí 500 reais pra lá e algumas corretoras elas tem a possibilidade de sacar lightning sim aí você manda lightning pra Wallet of Satoshi e da Wallet Satoshi você faz o recolhimento on-chain pra sua carteira definitiva então não fica o vínculo da corretora pra sua carteira a sua treza por exemplo onde você tem ou quem não tem Wallet of Satoshi ou nessa corretora não tem a SAC lightning você pode mandar ela on-chain pro seu node e aí do seu node você consegue ou transferir pra um outro node eu tenho dois nodes aqui eu posso transferir on-chain de um pro outro e desse segundo eu saco é um coin join na verdade é isso você pode usar os seus node lightning pra fazer um coin join interessante interessante é porque eu gosto dessa essa parte de tirar rastro das coisas então privacidade é com o Felipe mas você já tinha pensado nessa estratégia Felipe de você usar dois nodes lightning você cria um canal um com o outro claro que não precisa ser um canal gigante sei lá um canal de 3 milhões de Satosh que dá ali sei lá menos de mil dólares você recebe ali 500 reais aí cai em um canal aí você faz um pagamento ali faz um invoice lá você transfere on-chain e quando cai nesse node aí você fecha o canal e você recolhe claro que como tem as taxas de fechamento de canal abertura de canal e saque on-chain não dá pra você ficar fazendo isso de 10 em 10 dólares você tem que juntar uma quantidade um pouquinho maior pra poder valer a pena você pagar essas taxas a mais obviamente a gente espera a mempool ficar baratinha pra poder fazer as transferências nesse período eu já avaliei opções via lightning porém não com dois nodes até porque também assim o grosso das pessoas que entra em contato comigo com essa necessidade eles não têm a condição toda de montar dois nodes e fazer isso e aguardar um X tempo entendeu? então a gente usa preferencialmente outras ferramentas mas você tem node Felipe? você tem um node light? eu tenho não, light não eu tenho só o de monero no momento existe uma possibilidade também é o seguinte o grupo do Diego Collin que é o Node Runners Brasil tem muita gente lá que tem canal um com os outros as pessoas vão se ajudando lá então você à medida que vai passando o tempo você vai adquirindo uma certa confiança com a pessoa que você poderia por exemplo eu pedir pro Diego Diego eu vou fazer um invoice aqui pra você vou te mandar um dinheiro um chain eu queria que só você mandasse pra mim via lightning eu te mando o dinheiro e você me manda via lightning que eu te mando o invoice beleza e aí eu pô quanto é que seria isso aí mil sats mil satoshis pra você fazer essa transação quanto você cobraria aí de roteamento pra isso ah seria mais ou menos isso mil sats por milhão e aí eu mando pra ele ele manda pra mim e fica mil satoshis pra ele como como pagamento o node dele vai estar trabalhando da mesma forma e quando cai no meu node eu saco um chain também essa possibilidade né quem busca muito muita privacidade realmente dá mais trabalho de fato sim sabidamente aí vai de cada um aí vai de cada um é não é má ideia eu já faço o jabá do Felipe né que tem o curso posse anônima de criptoativos vale a pena conhecer que é é um curso bem bem interessante assim pra pra quem não achei ninguém que fala disso não olha do nível que você fala eu não conheço ninguém não em português eu não conheço tem um Anderson que fala disso que ele ele tinha um canal que ele falava de Bitcoin e tal ele fala mais de privacidade e tudo mas na web como um todo não só com criptomoedas nesse sentido é mais como você tem um celular seguro como você tem um computador mais seguro aí é mais eu sigo eu sigo o Anderson também é o Cyber Death isso esse cara é boníssimo ele ele é fera demais é Madrini mais uma perguntinha aqui rentável mineração assim as pessoas que sempre vêm com essa ganância né que é válida uma ganância válida vou colocar dinheiro quero saber rentável eu tenho mostrado algumas alternativas de rentabilidade por exemplo eu tenho meu Wazic aqui aí eu vou lá pego compro carne no açougue faço aqueles Jerky Beef eu vi umas fotos você viu né no Twitter custa 70 euros o quilo quer dizer então assim aí se torna rentável porque você pode vender isso mas aí não é não é a rentabilidade da mineração em si você pegou um aquecedor e um secador de cabelo faria a mesma coisa exatamente a ideia é um pouco disso sabe mostrar que este calor apesar dele ser um colateral em muitos casos como é no Brasil ele pode virar soluções dependendo do que você quer então assim você pode virar para secar a fruta pode secar a carne pode tem situações que dá para aquecer água quando você faz por imersão então são coisas que é uma ideia de tentar levar essa mineração para a casa das pessoas como você vê essa barreira sendo quebrada como a gente pode quebrar essa barreira tentando levar isso para mais pessoas bom a mineração ela pode ser a mineração de shitcoins não de bitcoin ela é cíclica tem momentos que ela está com a rentabilidade boa tem momentos que não está é como você vender guarda-chuva no verão e no inverno a sua rentabilidade vai ser muito maior então estamos agora num momento de rentabilidade baixa se você comprar placas de vídeo para minerar sua energia vai custar mais caro do que essas placas vão render mas existem meios termos não existe mineração só com placa de vídeo você pode utilizar umas CPUs para minerar com processador ou próprio monero não monero mas existem outras moedas mineráveis por processador que estão com a rentabilidade um pouco melhor do que o monero existem aziques mais baratas aziques que não mineram bitcoin que são melhores custo-benefício e que a depender da estratégia da pessoa aí pense aqui comigo dn eu quero comprar um equipamento que ela renda igual o que ela me gera o que ela me custa de energia a minha máquina ela me rende mil reais por mês em cripto e por mês eu pago mil reais de energia eu fico no zero a zero e tem alunos meus que falam para mim vale a pena porque eu quero comprar criptomoeda mas eu não quero fazer pix para Binance para poder comprar cripto eu não quero passar meu cpf para algum p2p que eu não sei quem é se eu comprar esse equipamento e pagar mil reais todo mês eu compro mil reais em cripto anônimo aí eu compro para essa pessoa vale a pena agora agora existem agora quanto isso vale Hugo depende de quanto a pessoa ela dá valor à liberdade porque tem pessoas que não acham importante nenhum isso não faz sentido algum fazer isso e tem pessoas tipo o Dove do Bitcoineros para ele a privacidade é uma coisa que vale muito mais mesmo que ele tivesse que pagar um dinheiro a mais ele preferiria para garantir a privacidade dele agora existem situações que são mais rentáveis como eu falei às vezes a pessoa ela tem uma infraestrutura melhor tem pessoas que são mais humildes que moram numa comunidade aqui nas cidades grandes aqui do Brasil tipo uma favela e lá nessas favelas a concessionária de energia não entra não tem medidor de energia então eles têm uma energia livre obviamente não é energia de qualidade mas para que ele possa ter uma mini rig ali minerando tirando os quinhentinhos reais por mês ali para ele sem gastar com energia para ele é rentável porque o cara ganha o salário mínimo ele ganhando 500 reais por mês livre já é 50% do que o cara ganha então a depender do perfil pode ser rentável pode para uns do que para outros recentemente eu comprei um Azique para mim e foi numa loja a Jingle Mine não sei se você conhece ela até negocia também máquinas de mineração de Bitcoin e eu conversando com o dono lá que eles me deram um desconto para que eu pudesse fazer um vídeo falando sobre a Jingle Mine e eles me ofereceram uma máquina de mineração de Bitcoin e eu falei cara eu não tenho estrutura aqui para uma máquina de mineração de Bitcoin eu moro numa casa onde é o meu estúdio e a minha energia não comporta eu gero se no máximo mil watts de potência assim eu tenho instalado aqui de painel solar então eu não posso passar o consumo de mil watts uma máquina de Bitcoin consome três mil watts então para mim ia ser ruim minha mulher ia se separar de mim por causa do barulho dessa máquina eu não sei nem como é que você faz Hugo para você contar a minha mulher ou a máquina ou eu ia ser difícil pedir para a mulher ir embora olha vou até te contar a minha está aqui no know-how de entrada só que eu fiz com o BrainsOS que é um sistema operacional da Brainspool e aí eu consigo fazer underclock e undervolt e aí eu consigo colocar as fãs em 40% 50% e aí por exemplo está a 5 metros de mim tem uma porta só entre a gente e a gente está conversando essas fãs essas fãs ela tem um ponto de velocidade que quando ela passa daquele ponto o ruído dela aumenta absurdamente essa aqui acima de 70% você já começa a ficar incomodado e assim a 100% é um aspirador de pó ligado na tua orelha o tempo todo isso mas com essa opção você consegue colocar para minerar Bitcoin e até fica bem aceitável diminui o hash rate diminui o consumo diminui as temperaturas e o barulho está consumindo 500 watts agora bem pouquinho é uma S9 uma antiga está consumindo 525 watts estou olhando aqui agora te falando exatamente o que está acontecendo ela consome muito pouco rende pouco óbvio rende 1.500 satoshis por dia mas é mas é Bitcoin anônimo que você está tendo e Bitcoin como o Diego chama Bitcoin virgem né é sem minerado é isso mesmo bom é isso a rentabilidade depende muito do perfil você que minera você entende um pouco sobre isso depende da infraestrutura depende da estratégia da pessoa depende da disponibilidade de espaço de energia e de tempo a pessoa ela tem que ter tempo também porque essas máquinas às vezes dão uma ziquezira e você tem que estar presente para poder resolver algum probleminha é eu entrei lá no site da de mineração lá da da sua ase que lá dei uma fuçada em tudo lá tô de olho por aqui achei uma aqui no Amazon Espanha por 1.700 euros aí fica difícil convencer a patroa a comprar um Deni estamos enfim estamos já começando a encaminhar para o nosso final você você tem agora a gente vai comentar alguma notícia da semana e apareceu uma notícia hoje que eu queria trazer para comentário que saiu na Live Coins existe uma assim quando a gente fala principalmente com os maximalistas do Bitcoin eles têm uma solução de carteira que é utilizar o sistema operacional Tails mais a Electrum isso de forma offline e acabou de sair um aviso que há uma falha crítica no Tails que tem permitido aparecer os programas de gerenciador de senha se a pessoa estiver online e aí entra naquela naquela questão né de que as pessoas às vezes ficam falando da solução e elas estudaram muito tempo que elas perceberam isso há muito tempo e que elas estão há muito tempo e chegam assim não é fácil fazer Tails mais Electrum no pendrive que é tudo certo e a pessoa que está chegando agora não faz a menor ideia do que isso seja e tenta apressar isso e tenta conhecer isso e às vezes vai lá por exemplo nesse caso aparentemente é uma coisa que só funciona online e o Tails Electrum via de regra você faz isso offline mas se a pessoa não conhece ela vai lá coloca online e aumenta o risco desnecessariamente acho que essa questão de segurança que a gente precisa do usuário o Felipe geralmente faz um comentário também sobre eu ia esperar achei que o Danny ia falar eu estava esperando que bom que descobriram que bom que descobriram que bom que o Tails é open source e permitiu que a gente descobrisse essa falha se ela fosse uma empresa centralizada talvez ficasse oculto esse problema durante muitos anos e gerasse prejuízo para as pessoas eu compreendo que de fato o aprendizado da autocustódia é uma coisa muito sofrida ainda mais para as pessoas que não tem habilidade com tecnologia e para muitas pessoas eu até recomendo que ela deixar o dinheiro em uma corretora é mais seguro do que autocustódia eu percebo que a pessoa ela não tem o computador da pessoa é cheio de programas piratas o celular tem mais joguinhos do que tudo tem qual a carteira que eu instalo eu falo nenhuma nesse celular e qualquer coisa que você botar já era meu amigo não bote nada nesse celular ou você tem um celular velho formatado offline leva até numa assistência técnica você leva pra assistência técnica e fala meu amigo eu quero que você arranque aí tira com solda o chipzinho do wi-fi dele e o bluetooth também e não vai ter chip que aí não não corre o risco de você ligar o wi-fi aí fica menos perigoso né aí ele poderia ter a Electro no Android mas obviamente não o Android nativo o Android da Samsung da Motorola né é o Android do LineOS conhece o LineOS? eu conheço ele e o Calyx são os dois mais top né exato eu pretendo trazer uns conteúdos sobre o LineOS mas eles não são compatíveis com tantos celulares então não vai servir pra muita gente isso né então a pessoa tem que ter um celular que que seja compatível com o sistema mas um sistema que não colete um sistema que não colete dados das pessoas é autocustódia realmente é uma tarefa muito difícil então pra muitas pessoas até chegar nesse nível é melhor que deixe na corretora é melhor porque é uma transição cara se for valores mais altos se o cara tem muito dinheiro se eu tenho lá 10 bitcoins eu vou contratar uma pessoa pra fazer a custódia pra mim eu vou contratar o Hugo uma pessoa de confiança e falar Hugo eu não sei mexer com criptomoeda você é o meu assessor de finanças você vai me ajudar aqui cara você vai tomar conta do meu dinheiro porque se ele colocar esses 10 bitcoins de qualquer forma que ele não conhece perdeu a primeira coisa que ele vai fazer é mandar um telegram pra ele mesmo com as palavras secretas isso acontece muito não, o telegram é seguro é criptografado ele manda um telegram pra ele mesmo com as palavrinhas o outro manda e-mail pra ele mesmo como se ninguém lesse os e-mails dele ah, eu boto num bloco de notas só no computador offline nada disso funciona então é um aprendizado infelizmente muita gente vai perder dinheiro vai perder bitcoin mais bitcoins perdidos ainda mais os 21 milhões de bitcoins acho que no final daqui a uns 50 anos só vai ter só uns 2 milhões no final de tudo rodando porque o resto tudo vai estar perdido é cara essa minha perspectiva dessa notícia é interessante acho que muito pelo que o Dani falou muitas pessoas vão sofrer com alta custódia e é normal que isso aconteça é de se esperar que isso venha a ser assim mas de qualquer forma eu fiz até um um artigo na verdade eu tenho um redator muito bom que me auxiliou num artigo sobre auto custódia que eu vou lançar no meu substec essa semana agora e que a ideia é mostrar não como que você faz auto custódia mas por que que você faz auto custódia as pessoas às vezes elas não entendem isso né mas passa muito pelo que o Dani falou que você tem que avaliar a sua realidade e às vezes a gente pensa né tipo assim poxa eu tenho um bom senso de não instalar esse monte de coisa no meu telefone portanto eu tenho uma hot wallet né e ela é segura por anos só que vai ter uma pessoa que vai às vezes ouvir eu falando para instalar uma hot wallet no telefone e em dois meses vai perder tudo que tinha né então assim são vários aspectos a serem considerados é mais precisamente falando em Tails e Electrum a opção de Tails e Electrum ela é boa sim mas eu acho que ela é uns dois três passos para frente da maioria do mercado não é todo mundo que tem conhecimento ou às vezes até a vontade né de se dar o trabalho de baixar um Tails instalar um Tails no pendrive conseguir acessar deixar ele totalmente offline fazer assinatura de transação offline ninguém quer fazer isso se o pessoal já acha o Bitcoin difícil de você acessar e usar você imagina fazendo assim então assim é uma barreira muito grande para a pessoa usar a Tails mais Electrum e assim é por isso que em alguns casos eu recomendo assim com muito cuidado claro tá eu avalio a possibilidade de você ter uma hardware ver o Wallet bonitinho usar uma PassTrade e tudo mais eu acho que ainda assim é um pouco mais fácil do que isso né mas pelo menos que bom né que isso foi descoberto isso vai ser corrigido e não tem jeito é continuar nessa nessa luta aí eu acho que é a gente que tem que ir orientando as pessoas né e educando para o pessoal conseguir uma assim uma forma que seja a melhor para a realidade deles no fim das contas eu acho que é isso a Passphrase é uma ferramenta fantástica de segurança e que eu não ouço tanta gente falando sobre Passphrase eu não eu ouço assim sendo sincero para vocês eu eu vejo as pessoas só anotando as 24 palavras e pronto poucas pessoas sabem que existem o Hidden o Hidden Wallet né você uma palavrinha a vigésima quinta palavra no meu caso por exemplo eu talvez seja talvez seja o meio que você está Felipe talvez você esteja próximo de mais pessoas ou conversa isso constantemente com pessoas que mas como eu falei eu pego pessoas que não sabem nada as 24 palavras para ela é novidade é é não eu entendo assim eu introduzo muito esse assunto às vezes não muito no no aberto né mas em conteúdos mais fechados eu gosto de tratar muito esse uso de passphrase porque assim eu falo isso com o pessoal é essencial assim é indiscutível você ter a passphrase por conta de alguns quesitos não só a questão de segurança mas algumas coisas que a gente gosta de avaliar né que eu falo né lá no curso a questão de negação plausível a questão que você tem que avaliar a possibilidade do seu dispositivo ele ser levado a força ele ser furtado que seja e a pessoa que vai achar um dispositivo desse que vai olhar na sua gaveta e vai olhar uma né uma trezo ou uma safe pal e vai meter a mão naquele negócio vai falar assim hum eu vou levar isso que o cara sabe que ele está levando e o cara quando ele meter a mão naquele ele vai falar assim me dá as palavrinhas é óbvio que isso vai ser feito então você tem que ter se fizer isso na hora duas palavrinhas já está aqui salva já está preparado está aqui as palavrinhas estão aqui e tem saldo lá tá é óbvio é negação plausível pô uai tá vendo é isso mas ó isso aí não é todo mundo que entende Felipe é esse ponto cara é não eu sei eu trago isso né mas vamos lutar para todo mundo entender isso todo mundo que ouvir conseguir entender isso com o tempo é esse o nosso trabalho de educação né quando a gente fala passphrase muita gente acha que passphrase e seed é a mesma coisa quando eu falo sua hard wallet tem a passphrase você cadastrou a passphrase ele sim as quatro palavras é anotei que eu tenho que ver com ela é não e tem gente no mercado livre que já vende já com as palavrinhas já vem junto você não precisa anotar nossa senhora do céu esse é o pior de todos eu só não sabia não tem você já compra para facilitar a sua vida compra aqui um a hard wallet que já vem com as passphrases você não precisa ficar anotando 25 palavras confirmando já vem já enfim Vênia eu lhe agradeço muito pelo tempo você é uma das pessoas que eu tem uma lista de pessoas que eu desejo isso eu desejo tudo que o bitcoin possa te dar de melhor nessa vida ele te dê porque você é uma dessas pessoas que são incríveis no modo de ser no modo de ensinar as pessoas e assim obrigado por você ter vendido aqueles 10 bitcoins a 10 dólares porque senão a gente não teria conhecido você e não teria tido esse conteúdo maravilhoso que a gente tem hoje disponível pessoalmente eu te agradeço muito sabe você me ensinou muita coisa de mineração eu aprendi muito contigo e fala um pouquinho assim como é que as pessoas podem te encontrar além do youtube claro sei que você tem um grupo no telegram muito bom que você divulga preços de hardware baratos promoções e tudo fala um pouquinho dele isso o foco mais é youtube mesmo onde eu passo o conteúdo mas o youtube ele não divulga os vídeos para a quantidade de seguidores que eu tenho é uma fração muito pequena então eu resolvi criar um grupo no telegram e tem que ter cuidado na hora de você procurar lá o grupo porque você vai encontrar outros denis fake lá no telegram né mas qualquer na descrição de qualquer vídeo tem o link do telegram oficial então é só em vez de você ficar procurando no telegram vai em um vídeo do dn bota no youtube bota mineração de criptomoedas vai aclarecer um cara feio lá sou eu você clica na descrição do vídeo tem lá o link do telegram e basicamente esse grupo ele nasceu para divulgar os vídeos das coisas que eu faço ó gente vai sair uma promoção ou vai sair um vídeo amanhã tal e aí obviamente eu coloco lá também algumas promoções de hardware porque o canal não se mantém somente com youtube mas também com links de afiliados não dá pra mesmo com o canal com quase 200 mil inscritos não dá pra gente viver somente de youtube não é um canal de se eu tivesse tirando a blusa dançando pelado em cima de uma caixa d'água certamente daria muitas views mas quando você traz conteúdo que você tem que ensinar as pessoas alguma coisa aí as visualizações não são tão expressivas assim então esse canal do telegram quem puder seguir vai me ajudar bastante além do canal do youtube que tem o link dos vídeos e algumas promoções de hardware e eu já aviso assim se puder se possível for comprar alguma coisa no aliexpress ou em algum grande entra no canal do dn torres e vai pelo link dele porque você vai estar ajudando o canal dele tá com certeza isso eu fiz bastante então dn muito obrigado Felipe quer falar alguma coisa não só agradecer também tá tudo certinho foi prazer te ter aqui cara e certamente abre espaço pra outras discussões é muito legal mesmo e muito obrigado mais uma vez valeu felipão obrigado satisfação conhecer vocês dois Hugo depois se você puder me manda o link do canal as aulas de monero do Felipe que eu quero acompanhar lá no youtube tá pode deixar que eu mando sim então vamos encerrando esse é mais um episódio no bloco podcast se gostou deixe cinco estrelinhas no aplicativo se gostou mais ainda quiser mandar um satuxinho só mandar pra quinteiro arroba zebedi.gg ou se estiver no fonte em nosso aplicativo favorito você vai ganhar bitcoins para ouvir esse podcast pode deixar alguns satuxinhos pra gente também clicando diretamente no podcast apoiando tá bom então é isso muito obrigado e tchau tchau tchau